Eu vou mostrar que eu sou tigão Rapiscar, rapiscar, rapiscar Rapiscar, rapiscar, rapiscar Rapiscar, 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 rapiscar Vamos cantar Quer dançar? Quer dançar? O tigre vai dizer Tu quer dançar? Quer dançar? Mãozinha na estima Eu vou passar A senhora, vamos Assim, assim Eu vou cortar você na mão Assim, assim E vou parar pela raviola Assim, assim E vou trazer você Família Tusca, solta a voz, vai Eu vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão É o gordo do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o gordo do tigrão É desse jeito, vai crescendo É desse jeito, o baile todo, o baile todo Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai Quer dançar? Quer dançar? O tigrão também Sai na quebradeira, martelo Vai, 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 vai Tu quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai dizer Eu vou passar cerão na mão Assim, assim Eu vou botar você na... Quero ouvir Assim, assim E vou aparavelar Hoje Assim, assim E vou trazer você pra mim Eu preciso de vocês Eu vou botar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então Só você E o martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o gordo do tigrão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o gordo do tigrão Assim, assim Comemorando 18 anos de história Agradecendo a cada um de vocês Que cresceram vindo o bonde do tigrão O nosso muito obrigado Diretamente do Rio de Janeiro Família VTT Vai girando, 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 vai Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai dizer Tu quer dançar? Quer dançar? Aumenta o som do carro aí Então vem Liga o som Deixa o pancadão rolar Aumente o seu volume É o tigrão queimagar Assim também Liga o som Deixa o pancadão rolar Então aumenta Aumenta o tigrão queimagar Tamo junto Ao vivo Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Tu quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerão na mão Assim, assim Eu vou cortar você na mão Só vocês, vai! Vou para ver uma pirola Assim, assim Eu vou trazer você pra mim Assim, assim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Eu vou te dar muita pressão Então, quero ouvir Só vocês E um martelão Levante a mãozinha na palma da mão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão Eu vou te dar muita pressão